Música Cobrada para a equipe do América, bola viaja, pra ar, a cabeçada, pro gol GOOOOOOOL 3, 2, 3, 1, levantamento fechado, toque de cabeça, dá Ferrou no fundo, cruzou, Matheus de cabeça, gol Olha a velocidade do Matheus, penetrou na área, protegeu, tentou passar, ele trouxe a marcação Se quiser, pinta um golaço, mas aqui ela fica pro América mais uma vez A abertura feita aqui pela minha esquerda Matheus, tem 2 da marcação, preso entre, desceu, vai o América Matheus, vem, punida a jogada, ele trouxe a marcação, canhoto na bola, levanta, pressão Confessivo na corrida, chega o Matheus e ganhou, ele é valente Vem, abre a bola, levantamento do Maranhão Ali, no sistema esquerdo, da sua defesa e fazendo a recuperação Quase, bobeada do João Pedro Quase a bola, escapou ali dele, na sequência, escorregou A aplicação do Pedro Lucas Chegou o América na roubada Enfiada pra velocidade do Matheus Matheus, colocou na área, ganhou do zagueiro A penetração é do... 31 do primeiro tempo Tentativa do Matheus, no giro de corpo, ele ganhou Colocou na frente, invadiu, bateu, cruzado Tentativa do Matheus, no giro de corpo, ele ganhou, 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 Obrigado.